Oi, oi gente! Mais um vídeo aqui nesse canal pra vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vim aqui falar de um produto que uma representante trouxe aqui pra mim pra eu testar. É um Botox. É esse Botox aqui da Hair Extractus. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele é bem pequenininho, tá vendo? E é um Botox assim de fácil acesso, que se encontra no supermercado, em todo lugar que você encontra e ele é bem baratinho. Então, a representante trouxe ele aqui pra mim e disse que eu falasse sobre ele, usasse, testasse e falasse aqui no canal o que eu achei do produto. Então, gente, vocês sabem que eu uso esse Botox aqui, ó. Também é de mercado, também vende aqui no mercado, que é o Botox da Homem de Hair. E aí, quando as minhas clientes trouxeram aqui a primeira vez pra eu usar, eu não fazia nenhuma ideia de como seria, de como era, como que funcionava, se alisava mesmo. Porque eu imaginei assim, ah, uma coisa de supermercado provavelmente não vai alisar. Mas aí o que eu fiz? Fiz, usei na cliente, gostei, ele dá um resultado muito bom. Então, ele é um produto muito bom. Quando minhas clientes vêm aqui e trazem, ou não trazem, ou pedem, me perguntam, ah, mulher, eu queria fazer um Botox, mas não sei qual que eu uso. Se elas não quiserem usar o meu, que é profissional, que com certeza sai mais caro, eu sempre recomendo que elas comprem esse no mercado e venham, que eu cobro só a minha aplicação. E aí, com todo mundo comprando, comprando esse Botox, aconteceu dessa representante trazer esse aqui pra mim, pra eu testar. Gente, só que deixa eu explicar pra vocês. Ele está fechado, ó, ainda tá lacado. Eu não usei. Por quê? Porque um dia, uma cliente minha veio aqui, falou que queria fazer um Botox e foi no supermercado onde eu sempre mando comprar, que é aqui pertinho, aqui em Lila, vende. E é onde tem mais barato. Aqui nos outros supermercados tem algo que vende, mas vende muito caro. Não sei por quê. E aí, eu pedi pra ela comprar e ela foi lá e comprou esse. Ela não trouxe esse aqui. Eu acho que eu me passei. Eu falei, traz o Botox que tem lá em Lila. E ela trouxe esse. Eu usei, eu gravei o passo a passo todinho no cabelo dela, fiz. Quando ela chegou, eu falei, não era esse. Aí começou o incômodo por aí. Gente, olha o tamanho dessas letrinhas. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Não dá pra você ver qual a composição. O que que tem nesse Botox? Não dá pra ver. Entendeu? Eu tentei olhar bastante pra ver até o tempo de ação. Como que era pra eu fazer esse passo a passo. E não consegui. Então eu fiz da forma que eu faço neste aqui. Lavei o cabelo. Apliquei, sequei. 80%. Apliquei o produto. Deixei a gente em 20 minutos. Sequei e pranchei. Da mesma forma que eu faço com o outro. Então, aí vocês me perguntam. Então por que que você não abriu e não fez de novo do jeito que a representante pediu? Porque eu não gostei. Eu sou sincera a falar. Eu não vou falar pras minhas clientes. Ah gente, vai lá comprar. Só porque a representante veio aqui e me deu. Não, gente. Eu não quero aqui desvalorizar o produto de ninguém. Só que o que foi que fez com que eu não gostasse desse produto? Ele tem um cheiro muito forte. Ao contrário desse aqui, que não tem cheiro forte. Todo botox que você aplica, que você prancha com o produto, ele vai fumaçar. Vai. Vai manchar a prancha. Vai. Só que esse aqui não saiu, gente. Esse aqui. Eu pranchei o cabelo. Eu pranchei o cabelo com ele. Eu prancho. Que ainda hoje eu tenho clientes que compram esse produto e trazem aqui pra aplicar. Eu prancho o cabelo e ele fumaça, fumaça. Não é uma fumaça que incomoda. Não é um produto que gruda na prancha e não sai. Esse aqui sai. Agora esse não sai de jeito nenhum. Eu fiz uma coisa que nem deve ser feita. Eu rastei minha prancha com tesoura. Pra limpar esse troço da minha prancha. E aí a representante trouxe e eu jamais iria dizer a ela. Não, eu não quero. Não, eu disse não. Eu vou pegar. Vou pegar e vou testar. Ainda falei que ia testar. Mas quando eu lembrei do que eu fiz com minha prancha. Gente, eu não vou fazer. Eu vou deixar o passar prazo pra vocês. Passando. Enquanto eu tô explicando aqui. Eu acho que eu vou deixar em algum lugar que passam o vídeo do cabelo da menina. Agora, o resultado final. Alisou. Muito bem. Então, se você quer fazer. Se você quer usar esse produto aqui. Pode usar. Pode comprar. Ele, eu tenho um... Eu tenho pra mim que é R$15,00 aqui no mercadinho de Lila. Em outro mercado eu me pergunto. Porque eu não sei. Aqui... Pra quem mora por aqui, gente. É aqui em Lila. É R$15,00 ou é R$14,00 esse produtinho aqui. Alisa o cabelo... Alisa. O cabelo que eu fiz é um cabelo fino. Vocês vão ver no passo a passo. É um cabelo fino. Já esse aqui já fiz em fino. Já fiz em grosso e vi que funciona, tá? Esse aqui só fiz no fino. E... O problema, pra mim, é isso. O cheiro forte e ele grudou na prancha e não queria sair mais. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem comprar pra testar, comprem. Ele é baratinho e ele alisa bastante o cabelo. Então, tem suas diferenças? Tem. Eu continuo gostando muito desse aqui. Mas... Fica a critério de você, gente. Compre em teste. Não custa nada, né? Vocês testem nada. Quer dizer... Mas... Vai que... Não sei. Vai que muda alguma coisa. Sei lá. É, gente. Eu não vou conseguir explicar pra vocês o que é que tem nele que faz ter o cheiro forte. Porque eu não consigo ler. Não consigo ler o que vem dizendo aqui atrás. É muito pequenininha a letra. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todos os inscritos aqui desse canal. Gente, muito obrigada. Se não é que vocês estão gostando, então deixa o seu like aí se vocês estão gostando do conteúdo do canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, comente aí embaixo. Cabelo liso. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho